Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje quero falar pra vocês aqui sobre o chinelo, mais especificamente chinelo para sublimação, onde ele tem um tecido bem fininho por cima do chinelo, tá certo? E aí você precisa de uma tinta sublimática e um papel resinado, e aí você coloca lá na sua prensa térmica 200 graus, de 20 a 30 segundos, e o chinelo fica muito bonito. O que acontece é que tem chinelos ainda sendo vendidos, principalmente no mercado livre, e esses chinelos são resinados, as pessoas passam uma resina em cima dele, quando você sublima lá com 200 graus, de 20 a 30 segundos, fica lindo e maravilhoso. O que acontece é que simplesmente, sem você utilizar, nós temos aqui, a gente colocou em nossa vitrine, sem utilizar, só de ficar na vitrine em uns 10 dias, começa a sumir. Com 30 dias já não tem mais nada. Exatamente isso, pessoal, não tem mais nada. Então as pessoas estão vendendo isso, e quem não tem conhecimento nenhum, acaba comprando e fica frustrado completamente, e acaba até desistindo da sublimação, e acha que isso vai acontecer com qualquer fotoproduto, quando na verdade a sublimação não sai, desde que você faça corretamente os produtos certos. Isso é importante que você saiba, tá certo? E aí o que acontece? Tirando esses chinelos que há muito tempo não se utiliza, e que está voltando ao mercado, que são esses chinelos resinados, sai fora dessa bomba, pessoal. Presta atenção, meu filho, estou dando a dica aqui para vocês. Sai fora, porque isso vem lá de 2009, que nem se usa mais. Mas, começou em 2009, 2010, estão praticamente aí 8, 9 anos, não se usa mais chinelos resinados. Você tem que procurar um chinelo de qualidade, com tecido em cima 100% poliéster, beleza? E já que eu estou tocando nesse assunto, de tecido 100% poliéster em cima do chinelo, infelizmente tem lojas oferecendo chinelos, que não são de qualidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Existem chinelos que são os corretos, que é 80-20. Existe uma mistura nessa fabricação. Então, existem as placas, onde a gente corta, está certo? As numerações, e ela tem 80% borracha e 20% de EVA. E algumas lojas oferecem com 70-30, mas falam que é 90-10. 90% borracha e 10% de EVA. Bom, se realmente é 90-10, por que o de 80-20 pesa mais do que esse que eles dizem que é 90-10? E aí, para a gente mostrar aqui, provar para vocês, nós compramos em outras lojas, e o que acontece? A gente pesou, e já que aquele cara falou que era 90-10, e o nosso é 80-20, pesamos aqui na nossa balança. O 80-20, pessoal, tem que ficar mais ou menos aí o número 41-42 com a tira, entre 295 gramas até 305 gramas. Depende muito da placa quando vem da fábrica, está certo? E esses que eram 70-30, que na verdade eles falam que é 90-10, está com um peso completamente diferente. Ou seja, se fosse 90-10, teria que estar pesando exatamente mais do que 295 e 305 gramas, e isso não acontece. E você está vendo agora exatamente no vídeo. Dá uma olhada aí. Então a gente está colocando o nosso para vocês. Olha aí o peso que está. E agora dá uma olhada exatamente aqui quando a gente vai colocar o dos concorrentes. É isso que você tem que prestar atenção. Infelizmente, parece que as pessoas, ou seja, você, quer ouvir o que gostaria de ouvir mesmo. Porque se o cliente vem aqui na minha loja, ou compra na loja virtual, e chama a gente no WhatsApp, ele pergunta assim, querido maravilhoso professor, o seu chinelo é 90-10? Eu sei que o meu não é. Vamos supor que o meu fosse 70-30 ou 60-40, já que o meu é 60-40 e você quer ouvir que é 90-10, eu vou te falar que é 90-10. Porque se eu falar a verdade, parece que as pessoas não gostam de ouvir a verdade. A gente tenta ser o mais sincero possível para que você tenha o produto correto. Então se o meu aqui é 80-20 e você quer ouvir 90-10, é mais fácil para eu vender para você falar que é 90-10. Só que aqui na comunidade web não acontece isso. e aqui o nosso funcionário está orientado também a não enganar você. Agora, o que acontece, as pessoas vêm aqui, a gente é sincero, passa a realidade, aí o cara dá uma voltinha aqui na Bresser e compra o famoso 90-10, que na verdade é 70-30. Só que o vendedor não vai falar que é 70-30. Vai falar o quê? Vai falar exatamente o que você quer ouvir. Porque se você chega na loja e chega assim, Alex, esse chinelo é 90-10? Então você já está perguntando e quer o 90-10, então eu vou confirmar para você, é 90-10. Quando na verdade o nosso é 80-20. Então toma muito cuidado, pessoal. Tem vários tipos de chinelos no mercado e o mais correto, né, para que você tenha aqui uma perfeita sublimação, o 80-20 sem ficar deformando ele, que é o principal também, tá certo? Então o chinelo do momento é com tecido 100% poliéster bem fininho em cima e 80-20. Quando oferecerem para você 90-10 ou 100% borracha, caia fora, tá certo? Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim.